Gente, tudo bom? Vamos gravar hoje a aulinha pra vocês dessa caneta flor. Só que essa canetinha, o link vai tá aí na descrição do vídeo. Essa canetinha a gente fez com modeladores para EVA do Ateliê Mag Art Modeladores, tá? Usamos esse kit aqui, ó, tá? Nessa aulinha de hoje, iremos fazer com bolinha de isopor. Não iremos usar modelador, tá? Vou mostrar pra vocês. Vocês vão pegar uma bolinha de isopor número 40, ela vem com essa marcação aqui, né? Ó, esse meio. Vocês vão mais ou menos um centímetro pra cá, ó. Vocês vão pegar o estilete e cortar. Ó, cortem, tá? Cortem tudinho. Ficará assim, ó. Sobará uma tampinha, não joga fora, que eu vou ensinar vocês a usar numa outra aulinha uns imãs de geladeira pra tampinha. Fica assim. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma tinta, pra colocar a nossa bolinha, tá? Uma plaquinha de EVA cor bege. Aquece bem. Ó, tem que tá bem maleável, ó. Ele fica bem molenguinho. E puxo. Cuidado na hora de puxar, porque tem EVA que rasga, tá? Ó, puxei, tirei da tinta, trago todo aqui pra baixo, ó. Ó, vou puxando todo pra baixo pra não ficar enrugado. Ficou assim. Vou pegar a nossa cola quente. Vou passar a colinha quente aqui na bordinha, ó. Em toda a borda. E vou puxar, ó. Puxa bem o EVAzinho, ó. Vão fazendo assim, ó. Espalhando a cola pra baixo. Pra que fazer esse jeito? Que daí não fica ruga aqui, ó. Feito isso, vocês vão cortar toda essa sobra, tá? Vão tirar toda a sobrinha, ó. E vão deixar rente com a bolinha. Ficará assim, ó. Está pronta a nossa cabecinha, tá? Esse aqui é a cabeça da boneca. A pintura da cabeça, ó. Essa pinturinha, eu usei adesivo de olho. O restante foi pintado à mão. Essa pinturinha vai tá aí na descrição do vídeo como vocês fazem, tá? Para as pétalas das florzinhas. O que vamos fazer? Vocês têm o molde aí. Corte em duas cores diferentes. Pegue um giz pastel oleoso. Passe o seu dedinho no giz pastel. Na cor desejada. E passe na pétala. Faz em tudo. Em toda a volta da sua pétala, tá? Deve ficar assim, ó. Toda assombreada. Feito isso. Vocês vão pegar uma cola instantânea. E vão passar cola nas laterais e no meio. Deixa mais ou menos um dedo sem cola. E cole. Feito isso. Vocês viram. E deixa mais ou menos um centímetro. Aqui tem um centímetro. Aqui tem um centímetro. Um centímetro e um centímetro, tá? Sempre nessa ordem. Eu passo mais uma colinha. Para ficar bem forte, tá? Agora, vem aqui. Dobro. E passo uma colinha também. Pego um palito... Um palito racho, não. Pego um grampinho de roupa. E coloco assim, ó. Vou deixar secar. Façam isso com todas as pétalas, certo? Para o cabelo e a franja. Vocês vão pegar o EVA na cor amarela. Vão pegar o giz de cera marrom claro. Vão passar o dedinho. E vão fazer assim, ó. Ó. Passem toda a volta. É só giz pastel, tá? Dessa maneira. Agora, o que vocês fazem, ó. Sujei bem o dedo. E só dou uma puxadinha, ó. Nas voltinhas do cabelo, tá? Vira o nosso EVA. E faço o inverso, ó. Só vou dando umas puxadinhas, tá? Ó. Bem de leve. Para ficar assim, ó. Ó. Ficará assim. Feito isso. Pega a nossa franjinha. Dou uma leve aquecida. Não precisa ser muito. Coloco em cima. Ó. Dessa forma. Ficará assim. Vem. Passa uma camadinha de cola. Dessa forma. Vamos à montagem da nossa flor. Vou passar cola aqui embaixo. E vou colar. Eu vou começar pelo meio, tá? Ó. Colei. Passo mais um pouquinho de cola. Basso ele. Passo mais um pouquinho de cola. ところ. Falando em cima. Vamos lá. Em cima. wasco? Up captions. Desta forma. Quantas pétalas usamos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pétalas. A bolinha é número 40, tá? Ó, caso vocês queiram colocar o cabelinho, vocês podem colocar por trás. Ficará assim. Ou pode tá encaixando na frente, né? Levanta a pétalazinha. Ó, levanta a pétala, encaixa o cabelinho e dá uma puxadinha. Ficará assim. Eu vou encaixar na frente, mas quem quiser tá colocando por trás, também pode, tá? Também fica bem bonitinho. Ó, passo uma colinha ali. Venho aqui, levanto nossa pétalazinha. Agora, passo uma colinha na pétala. E trago nosso cabelinho. Ó, dessa maneira. Caso queiram, colocar um lacinho. Ó, eu prendo todo o cabelinho na pétala, tá? Ó, eu venho aqui, passo umas colinhas na pétala, bem pouquinho, e prendo o cabelinho. Eu não gosto de deixar solto, ó. Eu faço isso. Para a caneta, na aulinha anterior, fizemos, nessa aulinha aqui, a gente fez a basezinha da caneta, tá? Já mostrei como a gente faz. Então, eu já trouxe ela pronta, tá? Essa basezinha da caneta já tá pronta. Vamos pegar a basezinha da caneta. Vamos girar. E passar cola. Viro e colo lá atrás. Ó, passo colinha na emenda. Vejo onde é o meio da minha cabecinha. E colo. Toma segurada. Para o fundo da cabeça, o que eu faço? Eu pego um EVA da cor do cabelinho da nossa boneca. Pego um palitinho de churrasco. Desenho. Vem aqui e recorto. Eu recorto um pouco maior do que o desenho que eu fiz, tá? Ó. Tão vendo, ó. Aqui tá o desenhozinho que eu fiz. Eu recortei um pouco maior. Eu viro a nossa canetinha, passo cola. Venho ali e encaixo. Dessa maneira. Ó. Ficará assim. Vem aqui na tampinha. Passo uma camadinha de cola. E colo o lacinho. Dessa maneira. Ficará assim a nossa caneta, ó. Essa caneta é do tema da Rapunzel, tá? É uma festinha da Rapunzel. E daí a lembrancinha vai ser a caneta. Vocês podem tá trocando o tema. Lembrando que essa montagem da caneta e a montagem da tampinha já tem num vídeo anterior. Que seria esse vídeo aqui, tá? Que eu mostro como fizemos essa montagem. Ó. Aí essa com bolinha de isopor. E essa com modelador. Teremos uma outra aulinha que vai ser sem bola de isopor e sem modelador. Pra quem não tem modelador e pra quem não sabe usar bolinha de isopor, tá? Ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó. Nossa canetinha. Aqui também, se quiserem tampar com EVA roxo ou lilás, também pode. Eu gosto de fazer dessa cor. Pra ficar destacado, tá? Ó. Espero que tenham gostado, gente. Quem gostou, compartilha. Deixa comentário aí, que é bem legal ler os comentários de vocês. Dúvida, pode chamar. Caso queira aprender alguma coisa específica, deixa aí no comentário que vocês querem aprender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.